Olha essa gata originária, que não tá comendo o sachê dela porque ela quer churu. Hã? Você quer churu? Eu vou dar um churu pra ela. O que você quer? Calma! 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 Primeiro pick Janna! Um massacre, floresce como uma flor no amanhecer. Caiu, caiu sim, caiu sim. First pick Jana fazendo valer a pena o pick já. Através do meu trabalho, você transcenderá. Mas esse tipo de lane é injogável mesmo, chuva de laminas está muito roubada na bot lane. Por isso que esses suportes Ashe e Caitlyn são tão fortes, vários também. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Todos estão assistindo. Suave. Honestamente, só de elas perderem... Da Ashe e perder spell já dá uma aliviada na pressão. Uuuuh. O que você quer que a gente faça? Não tem pra onde a gente ir. Ah, ela tentou ali. Pensa que provavelmente se ela não tivesse tomado aquele dano da Thalia, talvez fosse diferente o dive. Mas ela jogou bem, eu acho. Aí ela me salvou. Ah, vou voltar sem poção. Mas não quero ficar gastando dinheiro com poção. Ah, vou voltar sem poção. Ah, meu. someplace no final, começa. Uhul. Um pouco de barra há que ser impedido. Um pouco de barra há que ser impedido. Um pouco de barra há que ser impedido. Como o LoL tem efeitos, né, de consequências, provável que se a Belvestre tivesse o flash que ela gastou ali sem querer, a play tivesse sido diferente, né? LoL tem muito dessas coisas, e tipo, uma coisa que acontece alguns minutos antes tem um impacto, o cara fica com um de HP nível 2 e você perde 40 minutos da sua vida, é tipo isso. Essa lane é muito difícil, mas a Janna trolou horrores, lógico, se matando nível 1 e se matando depois quando chegou na lane. A lane seria difícil de qualquer forma, mas a alva pra ter sido menos, um pouco menos. Ninguém vai morrer mesmo? Que triste, hein? Não, não tem como usar o W durante a ult. Lógico que não, estão viajando. Posso usar o W durante a ult, mas vou cancelar a minha ult. Não dá, vocês estão viajando. O que dá pra fazer, se eu não me engano, é ultar e usar o W na mesma hora, no ultimo hit ali. E aí você meio que esconde o W, eu acho que dá pra fazer isso. Normalmente eu nem consideraria, mas esse jogo tá me tentando bastante a fazer vendaval. O que vocês acham? Normalmente eu nem consideraria, mas acho que esse jogo tá interessante, pela diferença de range. Eu não sei se eu vou conseguir bater na galera com o EA. Nossa! Que isso, que ruim, bom! Que ruim, bom! Na Jana meteu um tornado incrível ali também. Da ult, do W, do Jean, ninguém fala, né? Mas tudo bem. Como eu não paro de mirar em mim? É só pra ela achar que ia sair viva. Tem que mexer com o psicológico dos oponentes. Ah! Fui até errado isso. Ai, ai, ai! Nossa, eu joguei mal demais. Eu não acerto um W ou os caras desviam muito bem? É tudo uma questão de perspectiva. Eu jogo contra oponentes bons aqui no AI a maior parte do tempo. Calma aí, minha filha. Essa não valeu, foi flash. Alguém precisa parar aquele maluco composte. Alguém precisa parar aquele maluco composte. Que cura é essa, minha filha? Pera, ela tomou e não morreu? Tá bom. Nossa, mas a barreira dela foi muito tanque. O Mago Fidado contra o Lutador, motivado. O Lutador não perde nem vida. Que isso? O Mago Fidado contra o Lutador, motivado. O Lutador não perde nem vida. Que isso? Veloz, né? Veloz, né? Aaaa... Eu me mata o Bloom. A Kalista pulando com o Slow é muito engraçada. Tá. Nada que vocês possam falar vai me convencer que Belvede não é quebradíssima. O que é isso? O que é isso? Eu vou rajando, tadinha. Deixa eu mostrar a situação da gata pra vocês. Toda despenteada. Toda despenteada. Parecendo uma gatinha de rua abandonada. Tchau. 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 Tchau.